Ela vai estreitar os seus brônquios, fazendo com que você tenha falta de ar. Se a pessoa adquire uma infecção viral, inclusive o Covid, isso não é exclusivo do Covid, a tendência é que esses brônquios fechem mais e a pessoa tenha uma crise, uma exacerbação dessa asma, levando ao mal-estar maior. Doutor Flávio, a gente pode dizer que é grupo de risco? Sim. Quem tem asma é grupo de risco para a Covid? Sim. A asma é uma doença inflamatória dos brônquios. Ela provoca uma inflamação nos brônquios, aliás, ela provoca uma inflamação nas vias aéreas que nós chamamos de unida, tanto do nariz até o brônquio terminal. E ela provoca uma inflamação, e essa inflamação é a que provoca a sintomatologia. Tosse, sibilância, falta de ar. E o tratamento para a asma deve ser feito com medicação anti-inflamatória. Nós vamos discutir ao longo do programa o uso desses anti-inflamatórios, como eles devem ser usados, que não devem se interromper o tratamento, nós vamos detalhar no decorrer do programa. Agora, com relação à pergunta da telespectadora, realmente sim, a senhora continue com o seu tratamento, não interrompa. Ainda mais com 76 anos de idade. A senhora é grupo de risco por dois motivos, por ser asmática e pela faixa etária, que se apresentar a doença, vai apresentar uma doença mais grave, pelos dois motivos. Então, sim, não interrompa o tratamento. Continue com sua medicação anti-inflamatória inalada, que você deve estar fazendo uso sob orientação médica. E com relação à higiene, sim, infelizmente nós estamos vivendo uma situação de controle das pessoas que possam estar em contato uma com a outra e transmitindo o vírus. É uma situação delicada, mas dentro do possível, eliminar os fatores desencadeantes da asma, que são a poeira, os ácaros, a umidade, na medida do possível. É que para a dona delmida tem esse produto.